Nas últimas 48 horas, minha caixa de e-mail explodiu com centenas de mensagens de inscritos que alegam terem dropado uma Desert Eagle Retreated Blue Jam. E ó, de fato, alguns tiveram essa sorte, porém, a grande maioria se enganou e ganharam uma skin que, na verdade, não tem nada de especial. É exatamente por isso que hoje eu decidi fazer um guia completo sobre essa nova e confusa skin de Desert Eagle. Quais são os melhores perenes, como identificar a porcentagem de azul da minha skin e o principal. Quão valiosas elas serão? Sei que muitos de vocês estão com essa dúvida, então eu recomendo de verdade que assistam esse vídeo até o fim e que o enviem para o máximo de pessoas possível porque eu tenho certeza que você aí que não dropou uma Desert Eagle dessa com muito azul você conhece alguém que teve mais sorte que você. E essa pessoa deve estar perdida com essa skin aqui que tem em mãos. Que drop! Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rinha aqui. Pessoal, seguinte, tá todo mundo pegando uma de gold dessa. Alguns, inclusive, conseguindo-se uma Blue Jam. Mas no final, ninguém sabe a raridade da skin que pegou. Ninguém sabe a porcentagem de azul que tem. Ou então, quanto custa. Ou melhor, quanto vai custar, porque ainda não tem como vender. Só que mesmo assim, com base em alguns fatos que já aconteceram no CS no passado, nesse vídeo aqui, eu vou conseguir dizer pra vocês qual será o preço aproximado dessa Desert Eagle, principalmente das Blue Jams. Já pedi pra vocês compartilharem esse vídeo com os amigos, mas eu vou pedir só mais uma coisa. Chequem se ainda estão inscritos no canal. Se não estiverem, por favor, se inscrevam novamente. É só um clique que não custa nada pra vocês, mas que pra mim faz tudo a diferença. E aí, aproveitando, já deixa o like também, porque faz com que o YouTube divulgue mais esse vídeo. Consequentemente, acaba compartilhando mais essa informação que é muito importante pra comunidade. Bem, todo mundo sabe que uma skin Blue Jam é aquela que possui uma quantidade expressiva de azul. Inicialmente, esse padrão era único das skins Aquecimento de Aço, mas agora... Com a chegada das skins Heat Treated, temos mais uma skin em jogo, onde as gemas azuis agora também são possíveis. No caso das skins Aquecimento de Aço, que existem para todas as facas, uma luva, AK-47, 5.7 e Mac-10, quanto mais uniforme for o azul, com menos manchas de outras cores, e melhor polcionado dependendo aí de cada arma, mais valiosa a skin é. No caso das facas, principalmente, o Backside também importa, só que, no final, é o Playside o mais importante. Todas as Blue Jams são divididas em tiers. O tier 1, obviamente, é o melhor de todos, com muito mais valor. O tier 2 pode até ter muito azul e ser valioso. Contudo, mais manchas roxas e amarelas serão visíveis, o que acaba desvalorizando a skin. Já as tier 3 são aquelas com muito azul, mas com grandes falhas no padrões, então uma grande mancha amarela ali em alguma certa região que acaba incomodando. Mas por que eu tô falando das skins Aquecimento de Aço, sendo que hoje o que realmente importa são as skins Heat Treated. Vocês devem estar achando que o motivo é porque elas são parecidas ou semelhantes. E, de fato, são. Só tem um detalhe. A Heat Treated é muito mais legal. Ao contrário de todas as outras coleções de skins dessa nova operação, pra conseguir uma Desert Eagle dessa, você necessita de uma quantidade grande de estrelas. Só que, mesmo assim, eu garanto pra vocês, não é difícil. Você conseguir 25 estrelas, principalmente comprando 5 passes, é muito rápido. Questão de poucas horas. Não à toa, em menos de 72 horas que essa skin chegou no CS, já temos mais de 5.135 registradas aqui no database do CS Go Float. Isso, as que estão registradas. Muitas podem ter sido dropadas em inventários privados, não estão constando ainda por aqui. E dessas, aproximadamente 410, está próximo aí de 8%, são Blue Jams. Outro ponto que não podemos esquecer é que esse item, ele ainda estará disponível por mais ou menos 100 dias. Vai virar o ano pra 2025, e ainda será possível pegar essa skin. Ah, mas cada conta consegue, no máximo, 200 estrelas. Afinal, cada conta consegue comprar ali 5 passes. Cada passe vai dar, no máximo, 40 créditos. Cada Eagle é 25. Ou seja, 8 Eagles por conta. Não. É, pode ser bem mais. Porque 5 passes não é o limite que você consegue por conta. 5 passes é o limite que você consegue simultaneamente. Ou seja, quando eu completar aqui, cada um deles ou todos eles, eu, aí sim, posso comprar mais 5. Uma coisa que eu já posso garantir, pessoal. De rara, essa skin não terá, e já não tem nada. Pô, dog, mas nem as Blue Jams, nem aquelas com os melhores patterns. Vamos entender primeiro o que de fato é uma Blue Jam, porque tem muita gente achando que isso daqui é uma Blue Jam. E não. Isso daqui tá muito longe de ser uma Blue Jam. Blue Jam é isso. Ou isso. Ou quem sabe essa. Essa quarta também. Embora pareçam, as mesmas skins não são. Vou mostrar agora pra vocês quais são, de fato, os melhores patterns pra essa Eagle. Qual o top 10. Quantas já existem no mundo. Logo após, qual provavelmente será o preço. Pra saber quanto que vai conseguir colocar no bolso. David, dono do site CS Blue Jam, postou em seu Twitter poucas horas depois da atualização, dizendo que já havia catalogado e disponibilizado em seu site todos os mil patterns da Desert Eagle e 5.7 Hit Twitter. O site dele, e eu já adianto que não é uma propaganda, afinal, pô, é um site educacional, sem custo nenhum pro usuário. Enfim, aqui, temos, literalmente, todos os patterns, patterns, enfim, patterns. Sabe como quiser, o que importa é que temos todos aqueles dados do melhor para o pior. Antes de eu começar mostrando aqui cada um dos melhores, e, obviamente, a porcentagem de azul de cada um, quero que vocês reparem uma coisa que é muito importante. Vejam só como o melhor pattern é muito semelhante ao segundo melhor, ao terceiro, ao quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, e, mano, assim vai. Isso é algo que vocês devem se atentar, que é o seguinte, pô, mano, dropei a Deagle com o melhor pattern, vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro. Se a K47 do cachorro Blue Jane, 661, vale uns 60 mil dólares, e é minimal wear, a minha Deagle com o melhor pattern, e Factor Liu, deve custar uns 100k doll. Nananina, não. Todas as skins aquecimento de aço Blue Jane, com o melhor pattern, seja pra M9, pra Karambit, já que a K47, no geral, a primeira, ela é muito melhor que a segunda, ou então, no mínimo, muito diferente. E esse é um dos motivos que faz com que a skin, seja muito mais cara. O pattern 341, é o décimo melhor pra Desert Eagle, Retreated, contando aí com 69,56% de azul. Repito aqui, pouco mais de 48 horas que a skin foi lançada, já existem 17 no mundo. O nono melhor pattern, é o 674, 69,68% de azul. No mundo, já temos 7. Oitavo melhor pattern, 517, 69,87% de azul. 9 no mundo. Sétimo lugar, 308, 70,69% de azul. 13 já foram desempacotadas. Sétima colocação, 723, 70,72%. Sete contabilizadas no database. Quinto melhor pattern, 5,67%. 71,58%. Sete, também já foram registradas. Quarta colocação, pattern 704, 73,29% de azul. 14 já no mundo. Terceira colocação, pattern 69. De azul, 73,78%. Dez pessoas já conseguiram uma. Segundo, o melhor pattern, é o 148. Conta com 74,23% de azul. Oito já foram encontradas pelo mundo. E o melhor pattern possível, para essas skin das artigos, ou seja, o pattern top 1, é o 4,90% ou 4,90%, tanto faz. Conta com quase 75,10% de azul. 75,10% de azul. Tendo bem precisa aqui, 75,09%. E dessa no mundo, já temos 10. Sendo 5, minimal error. 2, field tested. 2, war warning. Apenas uma. Battle is carried. Galera, se 10 foram dropadas em 2 dias. Na teoria, se continuar assim, em 100 dias, teremos aproximadamente 500. A K47, crescimento de aço, Blue Gem 661, em mais de 10 anos de CS. A skin foi lançada em 2013, e hoje, 2024, quase já 2025. Por enquanto, no mundo, temos apenas 132. E isso que eu não estou levando em consideração, que é com o segundo melhor pattern, terceiro, quarto, quinto, enfim. Cara, pesquisando aqui, vocês irão notar, que até a com o vigésimo melhor pattern, que é a 461, mano, todas são praticamente iguais. Começamos a notar uma diferença, a partir da vigésima primeira, que aí começa a ter mais roxo, começa a perder um pouco de azul. O que eu quero dizer aqui, é que a top 1, não é tão diferente da top 2, para custar, nem o dobro do valor. Há pelo menos 30 patterns aí, que podem ser considerados tier 1. O drop dessa skin, ele é facilitado, ele praticamente não tem custo, o único custo, é o passe da operação. A partir do momento que você compra o passe, você só precisa jogar, cara. Ô dog, mas e a 5-7, que também chegou nessa atualização, na coleção esportiva? Segue a mesma linha ali, de pelo menos os 10 melhores patterns serem muito semelhantes. Só que já que o pessoal está investindo mais desert eagle no primeiro momento, a melhor 5-7, heat treated, ela, por enquanto, apenas duas foram dropadas. Mas assim, vai aumentar em muito ainda, porque essa mesma coleção tem a M4, mais fade, e muitas pessoas atrás da M4, mais fade, conseguirão nessa 5-7, que tem uma raridade inferior na coleção, ou seja, o drop é bem mais facilitado. Mas afinal, dog, quanto que custará a minha desert eagle, heat treated, com o melhor pattern, ou então com um dos melhores patterns? Galera, de verdade, eu sinto dizer a vocês que ninguém, absolutamente ninguém no mundo, ficará rico com essa skin. Na minha visão, as 10 melhores, se muito, chegarão a 200 dólares. Na verdade, eu não acho que passe disso, inclusive, há especialistas com uma opinião mais pessimista que a minha. O David, do site CS Blue Jam, ele diz aqui, atualmente existem 165 gemas azuis desert eagle, ou seja, uma probabilidade de você conseguir uma blue jam de 8,3%. com uma taxa de 10 dólares por desert eagle, isso dá 120 dólares, dá uma chance de ter aí, mano, 99% de chance de conseguir uma blue jam. E ele completa, desert eagle, não custará mais de 150 dólares essa taxa. E aí, eu não sei se eu fico feliz por uma baita skin top, porque, negativamente, é uma skin muito legal. Acabar ficando mais acessível à comunidade, ou triste, por todos os inscritos que droparam blue jams e... não vão ganhar muito dinheiro com isso. Independente de qualquer coisa, já que você quer ter uma skin legal e não quer gastar muito com isso, comece comprando no lugar certo, compre no Skin Smoky. Além de trocar itens, você também consegue comprar, muitos não sabem. E aí, na hora de depositar saldo, usa o Pondog, porque o Pondog te dará 35% de bônus e 35% de bônus é muita coisa. Deposita 100 dólares, ganha mais 35 de graça, deposita 200, ganha mais 70. Assim vai, mano. Só mais um último aviso. Acesse o Skin Smoky pelo link da descrição para não correr riscos de acabar caindo no site scan. Tamo junto, pessoal. Aqui no canal Cachão 1337, todos os dias tem pelo menos aí dois vídeos novos. Inscreva-se, ative o sininho e passe aqui sempre o período da tarde e da noite para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, gente. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachão 1337. Falou! Tchau! 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 Tchau!